A criança morreu? Olha o instintor lá! Olha o instintor, cadê? A criança morreu? A criança morreu? Só tinha uma menininha aqui dentro, velho! E o pessoal que tava desse carro aqui? É uma moça! Já tá viva? Já tá viva, irmão? Só tinha uma moça e uma menininha! Tudo bem! Jesus Cristo, vai dar uma daquele tamanho, velho! Olha lá! Aê! 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 Tenta aí? Quem Deus te faz Que isso cara que eu tenho com o tofão É um monte de carro que tem mais ali O cara tá vivo também Tenta aí? Tenta aí? Tenta aí? Tenta aí?